Olá pessoal, mais um vídeo novo aqui do canal Guga Noveleiros, nosso canal secundário aí, né, membro aí do canal Guga Tube. Pois bem, eu sou o Guga Tube, prazer estar falando com vocês aqui novamente. Já é inscrito aqui no canal? Se inscreva já, não perca tempo e clica no joinha pra ajudar o nosso vídeo. Maite Perrone apareceu graças a uma fã que encontrou atriz no aeroporto. Bom, a Maite Perrone deu a luz a sua pequena Lia já, já anunciou nas redes sociais, só que ainda não conhecemos a cara da bebezinha, né? Vazou uma foto ali que estão falando que é da pequena Lia. Tenho eu minhas dúvidas de que seja realmente a filha de Maite Perrone com Andrés Tobar, mas não sei. Pois bem, o vídeo com minha curtinha eu vou mostrar. A seguidora que postou essa foto aí com a Maite Perrone se chama Daisy The Fit, né? Que encontrou Maite Perrone aí num aeroporto, na semana passada, né? Alguns dias atrás. E olha só o que ela escreveu. Postou essa foto com a Maite e escreveu o seguinte. Maite Perrone, desde pequena me lembro de ver todas as suas novelas. Claro, os filmes, as séries do Netflix. Maite é uma tremenda atriz. Cada papel que joga como atriz o faz com perfeição. Sempre tem sido minha atriz favorita, literalmente. Quando a vi hoje, de primeira vez a reconheci. Tão linda. E se nota a humildade que tem nela. Ai, que emoção de podê-la conhecê-la. E a bebê está super linda. Pequenina e linda, né? Está super linda, pequena e charmosa. E com muito cabelo, ri ri ri, né? Deu risada. Ela viu a bebezinha ali, né? Deus a siga abençoando ainda mais. Muito linda a declaração que ela fez. E pelo que ela mostrou, ela conheceu a bebezinha da Maite também no aeroporto, né, gente? Que coisa linda. Que fofura. Que sonho poder conhecer a Maite e conhecer a bebezinha dela. Sério, que vontade, gente. Então, nessa fã... Alegrou os fãs aqui mostrando aí Maite Perrone. Alegrou todos nós mostrando aí como está Maite Perrone depois do parto. E ó, tá bonito, hein? Tá bonito. Claro que Maite também postou esse vídeo aqui no TikTok dela alguns dias atrás também, né? Aí já querendo anunciar que já tá aí começando aí os treinos aí pra turnê do RBD, né? Que maravilha. Já estamos ansiosos aí pra essa volta da Diva Maite Perrone com um grande elenco de rebelde. Ô, meu Deus. E sem falar que dia 12 de junho volta no SBT às 2h15 da tarde a novela rebelde, né? Vou reprisar pela segunda vez na emissora a novela rebelde às 2h15 da tarde. Eu vou estar assistindo lá. Bora assistir também. Obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, deixa o joinha e também, claro, maratone os vídeos antigos aqui do canal e não perca. E corre lá no canal Gugatube ver o vídeo. No último domingo, dia 4, Levi e Elizabeth passaram domingo juntos. Passaram juntos. Eu tenho prova. Corre lá ver pra você ver o que tá acontecendo. E o Kizamadi postou um videozinho com o Levi. Veja lá. Beijão. Até o próximo vídeo. Fui. Se cuidem. Deus abençoe. Deixa o like. 25 fatos do galão William Levi Guterres. Primeiro fato. Você sabia que o William Levi é o filho mais velho de três filhos? Seu irmão se chama Jonathan e sua irmã se chama Bárbara. Muita gente achou que o William Levi começou sua carreira nas telenovelas na Televisa. Mas não. Foi entre 2002 e 2003, quando ele participou do reality show transmitido pela Telemundo Isla de la Tentacion. E logo depois no reality show também protagonistas de novelas da mesma emissora. William Levi Dançarino. Em março de 2012, ele participou da 14ª temporada do reality de dança Dancing with the Stars, onde ele ficou em terceiro lugar. Em 11 de julho de 2009, William Levi se converteu ao catolicismo. Embora seu avô materno fosse judeu, Levi cresceu em uma família não muito religiosa. Quinto fato. Sabia que o William Levi cursou o ensino médio no subúrbio de Miami, na escola secundária Barbara Goleman? Sexto fato. Depois de cursar o ensino médio, estudou a administração de empresas com uma bolsa de estudos de beisebol na Universidade S. Thomas. Após a faculdade, ele foi para Los Angeles estudar teatro e trabalhar como modelo na agência Next Models. Oitavo. Sabia que o William Levi também já fez teatro. Em 2005, ele estreou na peça La Nena Tene Tumbal. E em 2009 e 2010, Una Manta a la Medida. Em 2011, William Levi participou do videoclipe Em Info You, de Jennifer Lopes. Em 2011, apareceu na capa da People in Espanhol na edição especial dos Homens Mais Sexys 2011. Décimo primeiro. William Levi também fez participações em alguns episódios da segunda temporada da série Single Ladies, do canal VH1. A novela La Tempestade, que o ator protagonizou ao lado de Jimena Navarrete em 2013, foi sua última novela até o presente momento. Décimo terceiro. O primeiro filme do ator foi em 2008, chamado Retazos de Vida, onde ele interpretou o personagem Tiago. Décimo quinto. Em 2009, William Levi fez um trabalho totalmente diferente de todos os demais. Ele participou da dublagem em espanhola do filme Planet 51, onde ele dublou o personagem do Capitão Charles, Chuck DeBaker. Décimo sexto. Sabia que William Levi atuou como seu filho no filme The View, ou O Guerreiro? Lembrando também que esse filme está na Netflix totalmente dublado. O filho de Levi, Christopher, interpretou seu pai quando criança. Décimo sétimo. Em 2010, William Levi fez uma participação especial no episódio Aneto e Ana Nobres, na série Mulheres Assassinas. Ele fez o personagem Conde Afonso de Jesus Ruiz Machado e Ortigosa, mais conhecido somente por Fonse. Décimo oitavo. No ano 2018, o galã cubano entrou para o elenco da série musical Star, como Matheu Ferreira. Décimo nono. Levi mora junto com a atriz Elizabeth Guterres, com quem tem um relacionamento desde 2003. Lembrando que os dois nunca foram casados no papel. E atualmente estão tendo algumas crises. Vigésimo fato sobre William Levi. E esse com certeza é um fato muito lindo, gente. Levi é filantropo e doa seu tempo e dinheiro para construir moradias para os sem tetos no México. Fazendo parte da fundação Alianzas que Constroem ou Alianças que Constroem. Vigésimo primeiro. Levi também faz parte do projeto social Um Kilo de Ajuda, que arrecada alimentos para as famílias mais pobres do México. Muita gente talvez não sabia disso porque Levi gosta de ajudar, mas não fica divulgando suas ajudas. Ele ajuda em excelência. Não precisa ficar postando nas redes sociais para mostrar que ajuda. Porque a ajuda verdadeira não é aquela que é mostrada, é aquela que é feita. Vigésimo segundo. A primeira novela que Levi fez na Televisa foi na novela Paixão, que ele interpretou o personagem de Vasco Derienne. Foi apenas uma participação especial, não foi protagonista. A primeira novela que Levi foi protagonista, e todo mundo já sabe, né? Foi Cuidado com o Anjo, em 2008. Onde ele fez o personagem de João Miguel San Román, ou Doutor San Román, ao lado de Maite Perrone. Vigésimo quarto. Sabia que o William Lee sofreu acidente nas gravações do filme Resident Evil, o capítulo final. Onde ele interpretou o papel de um guerreiro chamado Christian. Vigésimo quinto. Estreou seu próprio filme. Isso mesmo. Num filme que ele foi produtor, diretor e roteirista também. E aí, me conta nos comentários se algum desses fatos é novo para você. Você sabia de tudo isso? Eu garanto, gente. Eu que faço vários vídeos sobre ele, tem coisa que eu não sabia, hein? Mas quero o seu comentário que é muito importante. E deixa seu like se você ainda não deixou.